RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de aproximação. Mas, meu amigo, para que serve isso? Simples, serve para nós calcularmos as coisas mais rápido. Por exemplo, deixa eu chegar aqui para o lado. Se eu te pedisse para responder rapidamente quanto que é 78 mais 41, aproximadamente, como você poderia fazer? Pause o vídeo e tente resolver isso bem rápido. Simples, nós vimos que o 78 pode ser aproximado para 80. Isso porque é a dezena mais próxima. E podemos fazer a mesma coisa com o 41. 41 é aproximadamente 40, que é a dezena mais próxima. Então, em vez de eu colocar 78 mais 41, como eu quero um resultado aproximado, eu posso colocar aqui 80 mais 40. E se eu somar rapidamente 80 com 40, isso é igual a 120. É muito mais fácil nós calcularmos as coisas quando nós temos zero no final. Então, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 120. Isso aqui não é um valor exato, é um valor aproximado. Isso significa que é bem próximo. Por exemplo, se eu colocar aqui 78 mais 41 e somar, nós sabemos que 8 mais 1 dá 9 e 7 com 4 dá 11. Deu 119, bem próximo dos 120. Então, às vezes, quando nós não queremos saber valores exatos, é interessante aproximar as coisas. Como, por exemplo, se você quiser saber mais ou menos quanto você vai gastar no mercado ou em algum lugar que você vai para ver se o seu dinheiro dá. A aproximação te ajuda bastante. Para terminar, vamos só aproximar 220 mais 490. Se eu olhar rapidamente, os dois estão terminando em zero. Mas se eu aproximar estes números para as centenas, fica mais fácil. Aqui, eu aproximei para as dezenas. E qual é a centena mais próxima de 220? A centena mais próxima de 220 é o 200. E a centena mais próxima de 490 é o 500. Se eu somar rapidamente 200 com 500, ou seja, isso daqui é aproximadamente 700. É um valor próximo, mas não exato. Só para você ver que é próximo, nós podemos fazer aqui rapidamente 220 mais 490. 0 somado com 0 dá 0. 2 somado com 9 dá 11. Isso significa que fica uma unidade e vai uma dezena. Se eu somar 2 com 1 dá 3, com 4 dá 7. Então, 710, que é próximo 2 700. Então, meu amigo, é importante você aproximar as coisas. Isso vai te ajudar a fazer cálculos mais rápidos e vai te ajudar no seu dia a dia. Mas é isso aí. Até a próxima aula! Tchau! 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 Obrigado.